Oi gente, bom dia! A gente vai fazer a batata doce, o remédio para graxite e azia. É muito bom, ela cura. Agora gente, a gente vai raspar ela, a batata doce, para a gente começar a fazer o remédio para graxite e azia. Pode ficar preparado para fazer, para vocês ficarem boas, que é milhares e milhares de pessoas que tem esse problema. E está acabando muito com as pessoas, esse problema. Vou continuar aqui raspar essa batata doce, para fazer esse remédio. A gente já tirou a casca da batata doce, agora a gente vai cortar. Agora a gente vai botar o liquidificador, que é meio litro de água. E vamos colocar aqui a batata. E ó gente, agora a gente vai passar aqui nesse pano, coar. Para ficar somente o... Então aí ó, está vendo o jeito? Bem facinho, bem fácil. Todo mundo que está aqui aí ver, pode fazer. É o bem para vocês. E ó gente, essa massa da batata doce, se você quiser também aproveitar para fazer o bolo de batata doce. É bem bom, você não vai estragar nada. É muito gostoso o bolo da batata. Esse leite da batata doce, vai ficar uma base de uma hora. Aí que vai ficar pronto. Agora gente, a gente vai pegar aqui a água da goma, da batata doce. É para aproveitar para fazer o bolo. Olha, não ficou a goma. A goma da batata. Aqui tem meio copo de água. Aí eu vou pegar aqui uma colher de goma da batata doce. Para botar nessa água. Vou beber. E é para a gente ser colada do... Para aracar do problema. Eu vou saborear gente. Bom para... Grastite, queimadeira. Delícia, viu gente? Não tem gosto de nada. Vocês podem tomar durante o dia, de vez em quando tomar. Meu copo de água e... Uma colher de goma da batata doce. Aí gente, para ficar mais melhor, você pode pegar essa goma. Botar no sol. Aí vocês colocam no vidrozinho. Fica super legal, viu gente? Faça gente. Compartilhe, deixe o like. Sem por exemplo, cada um de nós. E vocês se inscreverem, se inscrevam. Recebem todas as indicações. Todos os vídeos que nós fazemos todos os dias. Eu agradeço. E Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.